Olá pessoal, tudo bom? Tia Simone na área de novo. Gente, hoje eu vim mostrar para vocês como é que a gente vai fazer o convite, tá certo? Porque como é que a gente vai fazer uma festa e não vai fazer o nosso convite, não é verdade? E aí assim, Tia Simone escolheu uns materiais bem legais que eu sei que você tem aí na sua casa, tá certo? Olha, Tia Simone tem aqui na casa dela esse papel aqui, ó, coloridinho, que é uma folha de ofício. Pode ser até aquela folha branca, né? Tem gente que chama de A4, né? Também. Bom, mas se você não tiver um papel coloridinho assim, não tem problema. Você vai fazer, sabe com o quê? Com uma folha de caderno. Você vai lá no seu caderninho, pode ser o seu caderno de desenho ou então pode ser o caderno de escrever. Tirou a folha, você vai dobrar no meio, não esqueça, tem que tirar aquelas pontinhas que fica aqui do arame, tá certo? E aí você vai dobrar e vai começar a enfeitar. Para enfeitar, a gente vai precisar de tesoura, vai precisar de cola, né? Pode ser que a gente precise de lápis de cor e também a gente vai precisar de canetas, pode ser colorida e pode ser caneta mesmo. Então, pode ser até o seu lápis de escrever com sua borracha, não tem problema. Não arrume embutiva para não fazer convite, tá certo? Bom, pessoal, aí você vai fazer o quê? Você vai pegar um pedacinho de papel retângulo, né? Esse aqui tá um pouquinho grande, eu ainda vou diminuir ele, sabia? Sabia, galerinha? Tá grande demais, eu não quero essa bandeira, olha, você também. Então, eu vou cortar ela aqui no meio, ó. Ficaram dois retângulos e aí eu vou pegar ele aqui, ó, na vertical, ou seja, em péssimo, né? Vou pegar aqui bem no cantinho aqui, ó, dá pra ver que eu tô pegando no cantinho e vou dar um corte. Pronto! Tchan, 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 tchan! O que foi que aconteceu? A bandeirinha, né? Gente, é uma bandeirola, tá? Ó, pessoal, vê só. Depois que a gente faz essa bandeirinha, né? Aí sobra esse pedacinho aqui de papel, ó, que é o quê? O triangulozinho. Então, o que é que você vai fazer? Você vai pegar um outro triangulozinho que você fez e você vai juntar aqui, ó, ó, e formou o quê? Um balão, que também é outro símbolo da festa junina. E nós vamos utilizar todos eles para enfeitar o nosso convite, tá? Eu trouxe também uns coraçãozinhos e eu trouxe também umas florzinhas, tá? Mas é opcional, você é quem sabe. E, assim, se você quiser fazer estrelinha, o que você quiser fazer, você vai fazer. Tia Simone, mas aqui na minha casa não tem esses papéis coloridos bonitinhos? Gente, eu acho que todo mundo tem uma revista em casa, não tem? Aquela revista lá, tá jogada no canto, né? Então, você pega qualquer folhinha, ó, tem umas folhinhas assim, né? Ó, mais colorida, mais clara, mais escura. E aí você vai fazer a mesma coisa. Olha, eu vou cortar aqui um quadradinho, tá? Ó, aliás, quadradinho não, tá? Desculpa, retângulo, né? Eu vou pegar este retângulozinho aqui e vou, do mesmo jeito, vou botar ele na vertical, que é o quê? E, em pézinho, vou cortar aqui e, tchan, 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 lindinha, do mesmo jeito, tá certo? E aí, agora, vamos começar a colar, né? Vamos começar a fazer o nosso convite. Beleza, se você quiser fazer o seu convite assim, ó, tudo bem. Se você quiser fazer ele assim, ó, tudo bem, não sei quem sabe. Então, eu vou usar ele assim, para abrir de cima para baixo, tá? Então, vamos lá. Eu vou pegar, vou colocar aqui, essa bandeirinha, tá? Colar ele aqui, agora eu vou pegar uma azulzinha e vou colocar ele aqui. Vou pegar uma amarelinha e vai ser colocada aqui. E tem mais que cor, mais que cor, mais que cor. Ah, outra azulzinha, só que sem o glitter. Pronto, coloquei aqui. Agora, vamos colocar o nosso coraçãozinho, né? Ai, eu adoro os coraçãozinhos, pessoal, para ficar bonitinho, né? E o coraçãozinho, ele simboliza o quê? O amor, né? E aí, a gente vai colocar aqui. Vou colocar uma florzinha também. Vai ficar muito lindo esse convite. Tá certo? Pronto, eu acho que já deu. Vamos ver como é que está, mais ou menos. Se você não gostar muito do Doutia Simone, faz o seu bar bonito, tá certo? Não precisa fazer assim como o Doutia Simone, é só uma ideia. Bom, então, a gente vai pegar a canetinha e vai escrever aqui o nome. Convite. Ok. Convite. Agora, vamos abrir o convite e vamos escrever dentro as informações que precisa ter nesse convite. Então, pessoal, quando a gente vai fazer um convite, tem umas informações que são importantíssimas. Não pode deixar de faltar, tá certo? Porque senão deixa de ser o convite. Então, primeiro, a gente vai colocar o nome da festa. Segundo, a gente vai colocar o local da festa. Terceiro, a data da festa. E, por último e quarto, o horário. Então, vamos lá. Eu vou colocar essa canetinha aqui, ó, que é menor, fica melhor. Essa daqui vai ficar com a escrita muito grossa. Então, vamos criar aqui o nome da festa. Ah, a festa. Eu vou criar uma aqui, vê se vocês gostam. Arraiado, fica em casa. Tá certo? Pra ficar destacado, eu vou usar essa canetinha mais grossa, tá? Tá? Ah, raiado, fica em... Vou fazer uma casinha, uma casinha. Arraiado, fica em casa. Quando eu estou fazendo um pouco rápido, não vai ficar muito bonito, não. Mas você vai fazer aí bem devagarinho, vai ficar melhor, tá? Arraiado, fica em casa. Beleza? Então, vamos colocar aqui. Local. Onde é que vai ser essa festa? Na nossa casa. Então, eu vou colocar. Em minha casa. Ok. É horário. A hora da festa. Tem que ser a noite, né, galerinha? Porque a noite o papai e a mamãe já estão em casa. Já está todo mundo desocupado. E aí, a gente faz a noite. Vamos colocar na hora da janta. Bora? 19 horas. 19 horas. 19 horas significa que é 7 horas da noite. A знать da noite. Tá certo? A data. Então, agora o que é que... A data... A data... A data vai ser... Gente, quem lembra que eu disse que o dia, a noite de Santo Antônio... Gente, quem lembra que eu disse que a festa de São João é realizada no dia 24 de junho? Pois é, mas aí dia 24 de junho é feriado, tá? Então, o que a gente faz? A gente comemora na noite anterior, ou seja, na véspera, que é o dia 23, tá? Então, vamos colocar aqui, 23 do 6, que é o mês de junho do ano de 2020. Pronto, tá? Feita aqui as informações. Olha, gente, se vocês quiserem ornamentar aqui, fazer um desenho, alguma coisa, fica à vontade. Se quiser pintar, a gente nem utilizou lápis de cor, mas se você quiser utilizar e fazer do seu jeito, não tenha as figurinhas, pronto, faz desenho, tá certo? Que também vai ficar muito lindo, tá certo? E aí, assim, quem foi que fez esse convite? Aí você vai colocar o seu nome. No caso aqui, quem fez foi? Tia Simone, que a gente tem que assinar, né? E para quem é esse convite? Para a família, gente. Não vai convidar o povo da rua, não. Pode não, tá? Tem que ficar em casa somente com a família. Aquela festa junina que a gente comemora com a família, com os parentes, só a partir de 2021, tá bom? Por enquanto vai ser só a gente mesmo na nossa casa. Beleza? Gostaram? Beijo, meus amores. Tchau!